Sejam bem-vindos para o segundo Seminário Nacional do Termo Territorial Coletivo. Eu sou Tereza, eu sou fundadora e diretora executiva da CONCAT, a Comunidade de Catalizadoras, uma organização sem fins lucrativos, que atua há 22 anos apoiando o desenvolvimento comunitário nas cavelas do Rio, através de vários esportes estratégicos a mobilizadores locais. E a gente, desde 2018, vem introduzindo o instrumento do termo Territorial Coletivo no Brasil, junto de muitos parceiros incríveis, vários estão aqui com a gente, vão estar aqui ao longo do seminário. A gente formou um grupo de trabalho que foi crescendo ao longo do tempo e hoje conta com mais de 200 pessoas. Esse é o tamanho do nosso grupo de trabalho aqui no Rio de Janeiro, de tanto que as pessoas ficaram empolgadas com a ideia. Então, esse nosso grupo de trabalho, ele conta com moradores de favela, com lideranças, movimentos sociais, pesquisadores de universidade, técnicos do poder público, algumas instituições importantes, como a Defensoria Pública, como o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, alguns apoiadores históricos de favelas e de assentamentos informais aqui no Rio, como a Pastoral de Favelas. Essa imagem aqui, acho que representa muito do que é o TTC para a gente. Então, nós temos aqui muitas pessoas, uma comunidade inteira segurando a terra e uma pessoa individualmente representando uma família com a sua construção nas mãos. Isso tudo num arranjo formal, que garante que essas pessoas tenham sua segurança, mas possam também manter a sua comunidade desenvolvendo e melhorando ela. A nossa proposta quanto ao movimento de moradia, quanto ao movimento humano, e até o rural também, é dizer que está atido na Constituinte que cada um tem que ter direito à sua moradia. E a gente percebe que isso não é pauta do dia para nenhum governante. E a gente percebe também que o direito à moradia, a gente não está falando só de quatro paredes, né? A gente está falando de uma coisa maior, nós estamos falando hoje, em sentido Rio de Janeiro, nós estamos falando do direito ao transporte, à educação, à saúde, e tudo isso para a gente está no direito à cidade. No nosso país é tão difícil alcançar a regularização fundiária que a gente tem a percepção que esse é o fim da luta, né? Ah, a gente venceu a luta, conseguiu o documento, enfim, já foi tão difícil. Mas, na verdade, a regularização fundiária tem que ser vista como o começo. O começo de uma luta pelo desenvolvimento territorial, pelo desenvolvimento comunitário, o começo de uma luta pela permanência. A desigualdade é muito grande sobre a terra. E é cruel, na verdade, né? E a parte de que você é removido te dói muito, porque eu, por exemplo, eu vivi essa experiência. Não saí, mas a minha comunidade praticamente toda saiu. E pessoas que tinham casa, não tinham necessidade. E a gente poderia muito bem estar aqui, como eu estou hoje. O termo territorial coletivo tem o potencial de se constituir em instrumento de um projeto sociopolítico de apropriação da cidade, dos espaços urbanos comuns, de enfrentamento das formas capitalistas de apropriação da cidade. O TTC pode se constituir, portanto, no instrumento de apropriação da cidade pelos sujeitos coletivos. É nesse sentido que eu vejo o TTC como uma ferramenta, como um instrumento que contribui para enfrentar o nó da terra, nessa dupla dimensão, na questão democrática e na questão distributiva. Desse instrumento tão importante que é o TTC e que ele mexe com uma questão essencial, que é a questão da propriedade. Tão difícil de ser relativizada no nosso país. A Constituição trouxe o conceito da propriedade, da função social da propriedade, onde não é mais o poder do mercado imobiliário, apenas o poder do proprietário que é considerado, mas a propriedade cumpriu uma função social. E a gente está desenhando coletivamente, através da TTC, a construção de algo que vá subverter esse ideal tradicional da propriedade que a gente tem no Brasil. O TTC traz, então, condições para que a gente avance em garantias conquistadas e ameaçadas e para a efetivação da implementação de direitos. A luta mais importante no momento, como disse a Hermínia, não falta plano, não falta lei. É a garantia e a efetivação dessas lutas. E aí o TTC pode ser importante ferramenta para construir a gestão democrática nas cidades brasileiras e a autogestão. Eu acho que talvez o nosso maior objetivo nesse Seminário Nacional é plantar sementes do TTC em todo o Brasil, difundir conhecimento sobre esse instrumento que a gente acredita tanto e de ouvir a sua iniciativa de buscar replicar o conhecimento sobre o modelo. A gente fica muito feliz. Acho que essa inserção do TTC nos planos de letores é muito importante. A primeira aprovação do TTC em alguma lei no Brasil foi agora no plano diretor de São João de Meriti e agora estamos também discutindo no plano diretor do Rio de Janeiro. Esperamos também que conseguiremos aprovar no nosso plano diretor aqui da nossa cidade. Esta lei para o TTC, aproveitando o plano diretor que está sendo discutido, tem que ser pressionado, todos pressionados, os vereadores e vereadoras para que o TTC esteja incluído no diretor. E o TTC traz a democracia para dentro do coletivo de moradores, que é o debate de como preservar o local onde o morador está e também a questão da valorização da casa, que ela vai ficar compatível com todos os moradores. Então, mais uma vez, que pressionar a Câmara Municipal do Rio para que o TTC esteja incluído no plano diretor. Trazer os instrumentos como o TTC, que é um novo instrumento que é a primeira vez que estou ouvindo, falar e debatendo, para mim, pode ser uma solução viável, tanto para a organização quanto para a segurança. E aí, o ponto da segurança sobre a terra, de transformar isso num bem coletivo, é o que mais me sensibiliza. Eu só queria ressaltar que o TTC vai estar presente na Conferência Nacional pelo Direito à Cidade e a gente vai ter a oportunidade de reverberar, de ampliar e aprofundar mais esse debate, que eu entendo como fundamental. Até então, as experiências que a gente tem tido, mesmo aquelas de sucesso na resistência, elas não se prolongam, porque, na regularização, as famílias são beneficiadas de maneira individualizada. Com o decorrer do tempo, a pressão do capital acaba desmobilizando esse processo. Então, a perspectiva da gente ter uma articulação mais coletiva, eu acho que abre novos horizontes. Na Conferência Municipal, trazer isso para dentro da Conferência Estadual que vai acontecer no próximo ano aqui no Pará, e também já colocar como planejamento da equipe o TTC na revisão dos planos diretores desses municípios. Então, esse é um ponto que eu já dei uma acelerada. O material, o material, cartilha, folder que vocês já enviaram. Ontem eu já encaminhei para uma gráfica de um amigo meu, então, muito provavelmente, nas comunidades onde eu estou organizando, onde nós estamos em processo de organização das comunidades, nós já vamos entrar com o material explicativo do TTC, já para montar os grupos de debate permanente do TTC até o final do ano. Então, muito provavelmente, a gente vai ter muito trabalho e debate sobre o TTC aqui no Estado do Pará. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar desse seminário e de estar acumulando tanto conhecimento quanto possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.